Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 4 para poder fazer um vídeo falando sobre o Porsche 959 na sua versão original, que é a primeira versão do 959 desenvolvida exclusivamente para as competições de rali usando a tecnologia vindas do grupo B. Então esse carro contava com motorzão 6 cilindros biturbo, o motor era traseiro e também com a tração integral, que era uma coisa que auxiliava esse carro na terra e que acabou indo também na sua versão de uso civil depois. No caso deste modelo de 1985, ele conta com 400 cavalos e 44 quilos de torque. Ele é um carro também pouco pesado, pesando pouco mais de 1500 quilos, mas como vocês viram, ele é totalmente aliviado a interna dele e tem todo o reforço de chassi estrutural para aguentar passar ali de altas velocidades em estradas que são um pouco acidentadas, né? Como vocês sabem, estradas de terra tem buracos, tem lombadas, enfim. E aí no vídeo de hoje eu vou falar mais sobre esta máquina aqui no jogo. Então se você gosta da ideia, deixe seu like, se inscreva no canal e bora para o nosso test drive. A configuração que a Porsche empregou no 959 acabou resultando em várias vitórias no Rally, então o 959 acabou sendo um carro bem vitorioso nas pistas, mas a Porsche queria mais. Ela queria lançar um modelo deste carro aqui para uso civil, nas ruas, né? Foi aí que nasceu o 959 como nós conhecemos, né? Um carro com a tecnologia que veio das pistas, feito para o Rally, porém agora com uma versão um pouco mais civilizada para uso na rua. Como vocês podem ver, o 959, ele é totalmente diferente de qualquer super esportivo daquela época. Naquela época a gente tinha Lamborghini Contact e Ferrari F40 como os principais rivais desse modelo. Mas aí eu pergunto para vocês, qual daqueles dois que vai aguentar fazer tudo que esse Porsche faz? Nenhuma Ferrari, nenhuma Lamborghini aguentaria fazer nem metade do que esse Porsche fez nas pistas de Rally na época. É por isso que eu digo, a Porsche ela é muito versátil e não só isso, ela manda bem, tanto na terra quanto no asfalto, quanto na confiabilidade, durabilidade dos seus produtos. E isso já desde aquela época. Então esse 959 aqui tem tudo isso, né? Você vê que é um carro que tem um visual parecido com o 959 que nós conhecemos, que foi comercializado depois, que rivalizou com a F40 e com a Lamborghini Contact. Inclusive comente aqui nos comentários qual dos três você prefere. É uma decisão difícil porque os três têm qualidades diferentes, mas eu vou falar a verdade para vocês. Eu sou fã de Porsche, quem me conhece sabe que eu gosto de Porsche, né? E para mim o que a Porsche fez com o 959, ela não só fez um carro que mandava bem nas pistas, nas ruas e que foi um hiper carro insano para a sua época, como também criou um novo segmento dentro da marca, o de super carros. Foi ali que surgiu a ideia de fazer o Porsche Carreira GT, o Porsche 959, o 918 Spyder, então todos eles nasceram desse carro aqui, né? E você vê que ele não é tão tecnológico assim. Ele tem motor refrigerado a ar, motor boxer, quase um Fusca, né? Só que seis cilindros, biturbo. Era muita tecnologia para uma época um tanto simples do automobilismo. Lembrando que no grupo B era a época das corridas mais perigosas, onde os carros tinham muita velocidade e ofereciam um pouco a segurança para o motorista. E o 959 nasceu disso, né? Então eu acho que o 959 começou toda uma epopeia de hiper carros que vieram depois. Ele poderia não ser tão rápido quanto uma F40, e de fato ele não era tão rápido quanto a F40, mas eu acho que a versatilidade desse carro na terra, e o que ele fez nas competições de rali realmente são notáveis, né? Então galera, esse era o vídeo que eu queria estar trazendo aqui para vocês, falando um pouco sobre esse grande carro aqui no Ford Horizon 4. Não se esqueça de me seguir também lá no Instagram, que é arroba oluan.youtube, onde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida, beleza? Então, vou finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos, tudo de bom para vocês. Valeu, falou! Tchau, tchau.